O gato de Schwarzenegger está vivo ou morto dentro da caixa? Vivemos num planeta ou numa redondeta? Agora os poligonotos tem uma loja na Chico Rei com camisetas e acessórios inspirados em temas científicos. Para comprar é só acessar o link que está na descrição. Isca loba loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarzenegger e bem-vindos a mais um Astro Pocket News. E surgiram três buracos no Sol que tem liberado o vento solar que está atingindo a Terra. Apesar do Sol estar entrando em seu mínimo solar, que é quando a estrela fica em um período de calmaria, vários buracos coronais se abriram em sua superfície, ejetando ventos solares em direção do nosso planeta. Mas apesar de soar um tanto dramático, não existe motivo para preocupação, especialmente pelo fato de estarmos entrando no mínimo solar. O mínimo solar é definido por uma redução da atividade solar por um período de cerca de 11 anos. Mas isso não quer dizer que as erupções solares e as manchas solares não irão ocorrer nesse período. Mas no geral, elas tendem a ser menores e menos intensas. No entanto, isso não afeta no surgimento de buracos coronais. Eles podem ocorrer em qualquer período da atividade solar. Eles parecem com manchas escuras no Sol, e são gerados em regiões mais frias, com menor densidade de plasma. Nesses locais, temos um campo magnético aberto, o que acaba permitindo que o vento solar, que é composto por partículas carregadas, escape e venha em direção do nosso planeta. Apesar de várias manchetes por aí estarem afirmando o contrário, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica já divulgou sua avaliação afirmando que essa tempestade solar é de nível G1, que é a mais baixa da escala. Isso significa que teremos poucas consequências. Podemos ter algumas auroras e talvez alguns problemas com satélites e rede elétrica. Mas nada grave. Se você mora em atitudes mais altas, ao olhar para o céu noturno, você pode se deparar com belíssimas faixas verdes, rosas e roxas dançando pelo céu enquanto somos banhados pelos ventos solares. Obrigado. 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 Obrigado.